Atenção! MC Lourenço convida Todos os heróis da cidade E desenhos animados Para o seu grande bairro Mickey, você veio mesmo? Com certeza! Vamos dançar! Olha, olha quem diria Olha, olha quem diria É o baile do Lourenço Alegrando o seu dia Olha, olha quem diria Olha, olha quem diria 1, 2, 3 Só tá faltando vocês Vem que vem, vem que vem Vem que vem, 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 vem É o baile do Lourenço E mais um hit pra vocês Balança, balança, lança Só não vai cair no chão Balança, balança, lança Só não vai cair no chão O homem-aranha pula, solta a teia de montão Balança, balança, lança, só não vai cair no chão O papeta aíimi, quem entra nessa diversão ? Balança, balança, lança, só não vai cair no chão BALANÇA BALANÇA A LANÇA Só NÃO VAI Cair DO CHÃO PICAPALDA RISADA SOLTA O GARGALHADÃO Chega, parou essa festa Não terá mais música e nem diversão Ah não, você é de novo, seu vilão malvado Man, 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 alguém chama o Superman Man, 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 alguém chama o Superman Vilha, 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 chama a Mulher Maravilha Vilha, 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 chama a Mulher Maravilha Olha, olha quem diria, olha, olha quem diria É o baile do Lourenço, alegrando o seu dia Olha, olha quem diria, olha, olha quem diria Um, dois, três, só tá faltando vocês Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem É o baile do Lourenço, alegrando o seu dia Olha, olha quem diria, olha, olha quem diria